Convenhamos, uma rodovia que está na condição da 364 de desgaste de problema é uma rodovia que tem gravíssimos problemas estruturais. Já existe laudos de uma comissão do DENIT que está fazendo uma tomada de conta especial deste trecho de Tarauacá ao Rio Liberdade, onde a submase deveria apresentar a existência de CBR de mínimo de 20 e a maioria dos trechos apresenta o CBR de 2, de 4, pouquíssimos pontos acima do de 20. A base que deveria dar no mínimo acima de 80, a maioria dos pontos apresenta 40, 30, 50. A resistência é baixíssima. Tapar buraco debaixo de chuva é desperdiçar dinheiro público. Senhor presidente, o DENIT no Acre vai iniciar, agora em maio, a recuperação estrutural da BR-364, porque a postura do DENIT é diferente do DERAC. Será feito algo que tenha um resultado positivo ao longo de prazo, que não irá mais demandar fortunas com em todos os anos que se passaram com a manutenção e o problema continuava. O governo federal do presidente Michel Temer não trabalha desta forma. O investimento que vai ser feito agora é um investimento que vai permanecer, que vai ser duradouro.